O ex-governador Agnello Queiroz foi condenado pelo Tribunal de Justiça do DF. Parece até notícia repetida, mas a acusação dessa vez foi de nepotismo. Segundo o processo, ele nomeou mãe e filha para cargos comissionados, isso em 2014. O Ministério Público entendeu que as duas não agiram de má fé, mas Agnello teria ignorado o alerta dos promotores. Há menos de um mês, o ex-governador foi condenado por fazer indicações políticas para cargos no PROCON quando deveria ter convocado servidores. Nas duas sentenças, ele teve direitos políticos suspensos, levou multa que ultrapassa um milhão de reais, além de estar proibido de fechar contratos com o poder público por três anos. Agnello ainda pode recorrer das duas decisões.